Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar aqui no canal uma nova série que vai ser mostrando como se faz em 5 minutos, ou seja, isso vão ser vídeos curtinhos de coisinhas muito simples que podemos fazer, e como o assunto agora é volta às aulas, eu decidi fazer essas três canetas, onde eu transformei três canetas Bic, daquelas bem simples, e três canetas muito charmosas. Os materiais são super simples, uma tesoura, três canetas e esses adesivos de bolinha. A primeira que eu vou fazer vai ser essa vermelha. Eu simplesmente peguei uma fileirinha das bolinhas e coloquei assim de comprido e fiz na medida da tampinha e vou fazer só até essa parte, porque assim vai ser mais fácil depois de pegarmos a caneta. E vou colocar uma branca e uma cor-de-rosa, uma branca e uma cor-de-rosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vou colocando até chegar mais ou menos na metade da caneta que vou deixar aqui esse espaço para poder escrever igual as outras E assim tenho ela pronta E agora, num instantinho, eu tenho três canetas muito fofas uma diferente da outra e completamente diferente das canetas das minhas amigas O que vocês acharam? Deixo aí embaixo nos comentários qual das três que vocês gostaram mais Eu gostei mais da Azul E vocês? É isso aí! O vídeo de hoje, como eu disse, é um vídeo muito curtinho e muito simples de fazer Espero que vocês tenham gostado Para quem não me conhece, eu sou a Ana Estou mostrando como se faz E não se esqueçam de se inscrever e de dar o like aí no canal Se vocês tiverem alguma ideia de algum vídeo muito simples e curtinho de coisas muito simples de fazer deixa aí embaixo nos comentários que com certeza eu vou fazer Um beijinho e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!